O verde da paisagem e o pôr do sol encantam. Esta é a Atalaia Nova, que fica na Barra dos Coqueiros, lugar onde muitos sergipanos e turistas vêm apreciar a vista e ter momentos especiais. Com a proximidade do carnaval, foi lançada uma programação festiva. É o Barra Folia, festa tradicional do município que vem movimentar a economia local. Comerciantes de bares estão esperançosos e se preparam para receber o grande público. A expectativa está muito grande, porque há dois anos sem carnaval, a gente estava aqui praticamente sem faturar nada. Então agora a gente já está melhorando o movimento. A expectativa está grande, a gente espera um movimento grande aqui no restaurante, espero que seja bem movimentado, que traga muita alegria. Serão quatro dias de festa e 19 atrações. O Barra Folia apresenta uma programação com diversos cantores nacionais, sergipanos e barra coqueirenses, que sairão pelas ruas em trio elétricos, agitando o litoral do município sergipano. Faz cinco anos que Luciene tem o bar na região. Ela é carioca e conta sobre sua preparação para os dias de festa. Ela diz que vai precisar de apoio. A geração de emprego aumenta, né? Porque a demanda é maior, então a gente pede para garçom, tem emprego para garçom, tem emprego para ajuda de cozinha, tem emprego para tudo. Não só para mim, como para todos que estão aqui na Atalaia Nova, né? A expectativa é positiva para receber esse público, tanto para conseguir aquela renda extra, mas também trazer maior visibilidade ao local. Olha, o carnaval é uma expectativa muito grande, depois de dois anos de pandemia, né? Eu vivenciei aqui o carnaval passando com arrastão, tria elétrica, o que foi maravilhoso. Chegou hoje me arrepiar de ver, né? Então a gente vai ter esse retorno agora com força total. E no final de tudo, ainda dá para aproveitar e curtir um pouquinho. Na quarta-feira de cinzas, a gente se reúne depois de duas horas e começa a galera a tomar uma cervejinha, curtir a praia, que está aqui uma das melhores paisagens da Atalaia Nova e de Sergipe, é essa daqui. Então a gente curte um pouquinho com a galera, né? Então a gente vai ter um pouquinho com a galera, né?